Oi amiga! Oi! Olha a sua conta do Roblox! Por quê? É um presente de aniversário para você! Vou ver! Meu Deus amiga! Tem mil Robux na minha conta! Muito obrigada amiga! Não fui só eu que dei Robux para você! Meus amigos ajudaram! Eles querem te dar parabéns! Parabéns! Obrigada gente! A FI menina pobre! Olha o que você fez Gabriela! Cansei de você! Você está expulsa do grupo! Seus chatos! Adeus para vocês! Por que você está chorando amiga? Uma menina me chamou de pobre! Deixa ela para lá amiga! Vai se trocar! Ok amiga! Amiga você ficou linda! Obrigada! Amiga tirei a Gabriela do grupo! Por quê? Ela chamou sua amiga de pobre! E agora eu queria saber! Se sua amiga quer participar do nosso grupo! E aí amiga aceita? Claro que sim! Eu e o grupo vamos jogar Brokevan! Vocês vêm? Sim! 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 Obrigado.